13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Sou Nereide Saviani, diretora da Escola Nacional do PCdoB e diretora de formação da Fundação Maurício Brabosa. O 13º Congresso do Partido aprovou importantes resoluções que vão lotear a ação partidária no próximo período. E a Escola Nacional tem grande contribuição nesse processo, tanto ao promover o estudo das teses que originaram essas resoluções e que fundamentam essa síntese, e com isso vai se contribuir para o cumprimento dessas resoluções na inter-relação entre as frentes de acumulação de forças do partido, em que a luta de ideias tem o seu aspecto importante de ligação com a luta de massas e com a luta institucional nos parlamentos e nos governos. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. 13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. E as medas são DoE side-regalas das musas.